Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos aí de um vídeo resumo rapidinho para vocês. Navegações na Idade Moderna, novos mares, novos mundos. Comigo, professor Gabriel Spinelli. Aqui nós vamos ver, principalmente, quais foram as principais motivações dos grandes navegadores. E o primeiro passo aí, né, era a questão da busca das especiarias, acabar com aquele intercâmbio feito entre os comerciantes italianos e o resto da Europa. Pagava-se muito caro porque os italianos monopolizaram tudo. E aí a busca, então, era sair, né, navegar aí mares nunca antes navegados para encontrar essas fontes diretas do material que eles consumiam. O grande problema, porém, é isso aqui, né? Existia aí muitos mitos, muitas histórias mal contadas sobre as grandes navegações. Por quê? Muitos navios saíam e não voltavam. Então acreditava-se muito na questão dos monstros marinhos, de que a Terra não era redonda, que você poderia cair na linha do horizonte ali, né, num abismo, enfim. Além disso, a gente tem aqui a necessidade de saber voltar. Ah, eu fui, e agora? Como que eu faço para voltar? Então era muito importante desenvolver a cartografia. Junto disso, percebeu-se que o caminho, então, era investir em conhecimento. Aqui nós temos aí na tela para vocês aí, ó, a balestilha, né, uma alusão a como era a balestilha, como é que eles faziam para medir as distâncias que eles iam percorrer, para tentar não sofrer nenhum tipo de acidente, ou não ser engolido por um monstro marinho, por exemplo. Além da balestilha, então, vão desenvolver outras ferramentas. E essas duas ferramentas que estão na tela para vocês aqui, o Astrolab e a Bússola, são que vão impulsionar, de fato, as grandes navegações. Porque antes, como eu disse, não tinha muita tecnologia, não dava para navegar sem ter a certeza de que você ia voltar. Enfim, era tudo muito arriscado. E aí, então, além deles desenvolverem essas novas tecnologias, era necessário também buscar os melhores navegadores. E aí que entra a figura, então, de Cristóvão Colombo. Colombo era um grande navegador espanhol, né, e foi contratado aí numa espécie de acordo entre os espanhóis e os ingleses para fazer uma grande expedição descobridora. A missão de Colombo era sair e explorar o oceano e voltar com alguma coisa. É nesse período, então, que Colombo descobre a América. De fato, há uma descoberta. Não se sabia da existência da América. E Colombo chega a uma terra desconhecida, faz todo o registro cartográfico, né, o caminho que ele fez para ir, o caminho que ele fez para voltar. Tiveram muitas baixas, muitas perdas, porém, ele conseguiu ir e voltar. Quando ele volta para a Europa, os países ali no entorno da Inglaterra, da Espanha, começam a olhar e falam, opa, tem coisa por aí. E aí eu pergunto para vocês, né, E Portugal no meio de tudo isso? Ora, pois, escola de Sagres para resolver todos os seus problemas. O que é isso? Portugal não vai ficar para trás. E ele vai, além de buscar, entender qual foi o caminho que Colombo fez e ter acesso a toda aquela documentação dessa navegação, ele vai desenvolver a escola de Sagres. A escola de Sagres é uma escola específica para aprender todas as técnicas de navegação, de construção de navios, de operar aquelas ferramentas e tudo. E nesta escola de Sagres, por exemplo, existiam muitos mestres na navegação. E é muito interessante isso, por quê? A maioria desses mestres eram muçulmanos. Porque os muçulmanos têm uma característica muito forte. Vocês vão ver isso também no oitavo ano, já, já, né? Quanto os muçulmanos eram desenvolvidos na questão da matemática, na questão da astronomia. E os portugueses, então, contratavam esses caras para ensinar essas tecnologias, ensinar todas essas técnicas para as grandes navegações. Com isso, começa-se uma exploração nesse novo mundo. Mas antes, só para a gente quebrar um pouco um paradigma aí, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, gente, pelo amor de Deus. Pedro Álvares Cabral ocupou o Brasil. E uma prova clara de que os portugueses e os espanhóis já sabiam da existência dessa América do Sul aqui, principalmente, está aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas. Em 1493, ou seja, sete anos antes dos portugueses descobrirem o Brasil, eles já haviam dividido essa terra. Aí eu pergunto, como é que você vai dividir uma terra que você nem sabe que ela existe? Para lá com essa conversa, né? Gente, hoje foi só um vídeo resumo rapidinho para vocês relembrarem aí, então, esse período do início das grandes navegações. O que motivou a galera? O que eles precisaram fazer? E quais são os resultados? A gente vai começar a ver daqui para frente. Fico aqui. O meu até a próxima, o meu goodbye, um hasta la vista, baby. E tchau, tchau, galera. Valeu.